Isso aqui acontece com muitos brasileiros na Europa. A primavera chega e você começa a ter alergia. É a chamada febre do feno, que não tem relação com o feno e nem é uma febre. Talvez o outro nome dela ajude a entender melhor. Rinite alérgica sazonal. É uma alergia ao pólen, causada pelo sistema imunológico ao detectar um corpo estranho. Pessoas que nunca tiveram alergias e se mudam para a Europa, acabam se tornando alérgicas. Isso acontece porque na primavera, a maioria do pólen é gerado pela bétula. Uma árvore pouco conhecida no Brasil. Já no outono, são as ervas daninhas europeias as culpadas. Cerca de 40% das pessoas na Europa sofrem dessa alergia. Estudos apontam que as mudanças climáticas estão prolongando as estações de polinização. Uma má notícia para quem sofre da febre do feno.